A primeira pergunta é inspirações para abrir o canal, tipo, teve algum canal que você via, cara, esse cara é foda, cara, eu sei que nem ele? É, o que eu posso dizer é que eu comecei a assistir vídeo no YouTube porque eu comprei o Modern 2, o Rod, né, aí jogava e tal, aí quando eu migrei para o Black Ops eu senti que o jogo era muito diferente, aí eu procurei na internet alguma coisa para entender melhor do jogo, porque eu também tinha jogado o Modern 2 quando o Black Ops já existia, só que eu peguei primeiro o Modern 2 emprestado, aí eu fui no YouTube e achei alguns caros, assim, Tipo, o Edu, o meio quilo, que tinham vídeos que eles falavam, davam umas dicas e tal, aí eu achei interessante a ideia deles e de certa maneira me inspirou também a querer fazer um canal no YouTube, mas isso bem no início, assim, o canal do Edu tinha, assim, 3 mil inscritos, vamos botar assim Sim, sim, sim Era um canal grande para aquela época, mas não do tamanho gigantesco de hoje, mas foi mais ou menos por aí Quais são as suas franquias favoritas, assim? Cara, é jogo de tiro, né, assim, normalmente que eu estou jogando, então, COD, Medal of Honor, Killzone 3, Homefront, eu não me dei muito bem, assim, porque eu gosto, nesses jogos, de jogar mais o multiplayer Tem um jogo que o multiplayer não me agradou muito, que é o Crysis 2, porque tem o lance dos caras ficarem invisíveis e tal, assim, acabou que eu não me dei muito bem, mas no geral, qualquer jogo de tiro eu vou gostar de jogar por, não porque ele é igual, exatamente porque ele não é igual ao outro É diferente, aí cada dia eu vou e pego um, eu não estou a fim de correr tanto igual eu estou no COD, aí eu vou para o Battlefield, aí vou migrando de um para o outro, mas eu gosto muito de jogos que não tem nada a ver com o online Sim, a... Fiquei a campanha do Uncharted 3 agora há pouco tempo, muito bom, acho um jogo excelente em terceira pessoa, não gosto do multiplayer do jogo, gosto de jogar campanha Entendi Aí, vou variando nisso aí Battlefield ou COD, e por quê? Eu sou jogador de COD, né, porque eu gosto daquela correria sem sentido Não tem muita explicação, não O negócio é, se você parar e pensar um pouco, é tosco, é impossível de ser daquele jeito Mas eu acho que é aquilo que me diverte, também gosto do Battlefield, mas me interessei mais pelo COD, comecei nele Não tem nada de revanchazinha, essas coisas assim, não me interessa não Mas é um jogo que eu jogo mais, o outro de vez em quando eu jogo também, mas eu gosto mais do tipo do jogo COD Console ou PC por quê? Cara, console porque eu jogo no console, mas não... essa discussão também é algo que pra mim passa longe, eu simplesmente sou habituado a jogar no console, mas se for jogar no PC eu seria feliz do mesmo jeito, é só habituar com o teclado e mouse Então pra mim isso é... bom é o que a gente tem, bom é o Xbox 360 ou o Play 3, é aquele que tá na tua casa que é o melhor, é o que você pode jogar, então pra mim é por aí Qual é o foco do seu canal, cara? Jogo de tiro, especialmente jogo de tiro, maior parte COD E em cada gameplay eu discutir algum tema assim que tá me chamando atenção, às vezes um assunto mais crítico, por exemplo, discutir algumas questões sobre Black Ops 2, debatendo Discutir, às vezes alguma outra franquia, o que que tava no jogo, é, deu, vamos dizer assim, um pouco errado de que o jogo não decolou tanto, aí vamos discutindo, debatendo os assuntos, fazendo umas análises E a galera como participa muito, assim, meu canal não é gigante, mas o pessoal que frequenta, ele parece que é, vai se frequentando, o pessoal que tem mais um perfil parecido, aí vai debatendo E surgem desses debates, temas pra outros vídeos também Exatamente, é, qual, qual, qual é o seu objetivo, assim, com o canal, cara? É fazer exatamente um hobby de bater papo, criando novas amizades, interagir com quem participa lá nos comentários, não tem nada a ver com uma questão financeira Eu não tô dizendo isso como se fosse ruim, não, na verdade eu já sou uma pessoa mais velha, tenho profissão, tudo devidamente encaminhado, então eu jogo videogame hoje porque eu tenho tempo sobrando Em tese, né, porque agora eu tô com criança pequenininha e isso me tirou um pouco do tempo, mas porque eu posso jogar sem me preocupar, já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer pra minha formação profissional E aí eu vou lá, ligo videogame pra dar aquela relaxada, dá uns tiros, converso com a galera, vão lá jogar e tal, e vai por aí, então o canal é uma extensão dessa brincadeira Então eu vou lá, faço um vídeo porque dá aquele tesão de falar, porra, esse assunto é legal, vou botar, os caras comentam, eu vou lá, discuto no comentário Então é toda questão de diversão, tem algumas pessoas até que me passam, depois com o tempo eu pego e-mail, a gente começa a conversar por e-mail ou por mensagem pessoal do YouTube Essa interação é sensacional, né? É, e isso que eu acho que é o maneiro e que me faz ter o canal Fiz bons amigos, argentino, morocotó, meio quilo, tem uma galera assim, o Jack Bauer, o Vinho, todo mundo que eu tenho essa convivência, o Mítico A gente vai batendo papo, fazendo vídeos juntos, isso que dá uma diversão Bom, esta foi a entrevista de hoje, queria agradecer ao Epsart por ter aceitado o convite e ter participado, considerações finais? Bom, eu te agradeço, desejo aí pro teu canal crescimento e tudo que ele se encaminhe bem, já tá fazendo bastante vídeos, bastante vídeos Tenho acompanhado eles por aí, já vi alguns colegas meus que participaram também de vídeos em parceria contigo E desejo sucesso e tudo de melhor Valeu mesmo, igualmente pra você é uma facada do Zeritor e até o próximo vídeo